Gilbrais PS7GM Estamos a 135 km de distância E operando aqui com K1 Com 5 watts de potência E ele operando lá com rádio PX Com circuito para 40 metros Frequência aqui 7004.2 5, 7, 9 Com QSB Com circuito para 40 metros A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL